Vamos aproveitar este momento para poder, todos nós juntos, pedir em voz, como eu estou aqui neste tom de voz, pedir naturalmente, sem desconcentrar com o pedido do outro. Todos fazendo o seu pedido em voz, concentrado no seu pedido, se você vai pedir água, terra, comida, prosperidade, não importa o que você vai pedir. Isso é importante para você, né? Você está pedindo luz, saúde, felicidade. Vamos todos juntos, ao mesmo tempo, criar alguns pedidos e fazer. Repete ele, os pedidos que você vai fazer, três vezes. Vamos. Vamos começar a pedir. Amor, amor, amor. Saúde, paz, 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 paz. Saúde, paz, 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 Vamos falando, vamos falando Saúde